Quem tá mais cansado, a gente anda a cavalo ou o povo de assistir vídeo? Vai comer um milímetro. Isso assim, ó. Tu peça não. Isso aqui só tá degradado mesmo porque a terra é feia. Voltamos, turma. Nossa senhora, já tô cansado, hein? Quem tá mais cansado, a gente anda a cavalo ou o povo de assistir vídeo? A gente, né? Vocês tão sentados no sofá, tá aí na cabine do trator, né? Batendo a marmita, no ar-condicionado. Mas tem você também que tá no pé da árvore aí, né? Se a água já acabou, ou se tem ainda no galão, tá quente, aposto. É assim. Ainda mais se tiver fazendo silagem, né? Falar em silagem é o que vai acontecer aqui. Semana que vem. Então, com mais uns 5, 7 dias aí, essa área aqui vai passar pelo processo de encilagem, né? Processo de colheita. Vamos mostrar um pouquinho desse milho aqui. Uma área arrendada. Pra quem acompanha sabe, a gente arrenda uma pequena área aqui da fazenda pra plantio de terceiros, amigo nosso. Pessoal já especializado em agricultura, prestador de serviço. Então, já tem a equipe, o maquinário, o know-how pra poder fazer, né? Então, a gente prefere arrendar essa parte da fazenda e ter participação na produção. Esse aí é o milho dessa safra. Não sei se você vai conseguir notar alguns problemas. Já podem ser vistos aí nessa lavoura. Lavoura que sofreu muito. Não me pergunte a variedade do milho porque eu não sei. Não sei o que eles plantaram, tá? Vamos perguntar no dia da encilagem. Vamos fazer uns vídeos aqui. Vamos ver se vai dar tempo de eu estar aqui na fazenda na época. Mas é um milho que sofreu muito com a seca. Na região costuma ter uma grande concentração de chuva num pequeno período de tempo. E depois vem uma seca brava, o famoso veranico. E depois a chuva volta. Muitas vezes ela volta na época da encilagem, que é o que atrapalha tudo. E esse que é o principal problema que a gente pode ver hoje nessa lavoura. Vai comer o milhinho. Lecão, foi mal, mas depois desconto em espiga aí da minha parte. O negócio é o seguinte. Olha isso daqui. Que a gente chama de corda de viola. Tá vendo esse pozinho aqui? Tomou conta aqui de algumas áreas. Faz um excelente trato cultural. Fica muito atento a detalhe. Mas esse ano dominou aqui nessa lavoura a corda de viola. O que isso aí vai fazer acontecer, velho? Isso aí na hora de colher, pessoal. Na hora que vem a forrageira, que é a colhedora da cilagem, do pé de milho, que vai triturar isso tudo. Ela tem umas facas embaixo. Ela corta o pé e tem os rolos recolhedores. Na hora que ela corta o pé e o rolo começa a puxar o pé para dentro da máquina para poder triturar. O que acontece? Essa corda de viola, que a gente fala, esse cipó. Ou como a gente chama de batatinha também. Ela enrola no pé e na hora que o rolo começa a puxar, ele começa a puxar o pé cortado, mais o pé da frente, porque está tudo amarrado. E aí na hora que a máquina entra, deita os pés em volta da máquina, na frente, e aí embucha a máquina. E aí começa a quebrar pino. Aí quando o pessoal fala, não, mas quebra pino demais, cilagem e tal, geralmente o pé corte de viola. Ou uma massa muito grande que entra de uma hora para a outra. Uma desaceleração brusca e reaceleração também acontece isso. Mas no geral, a corde de viola, a batatinha, esse cipó aí, ele vai prejudicar nisso. Ele começa a tombar. E muitas vezes você só vai conseguir colher. Eita! Nossa senhora! Tropeça não! Vai conseguir colher no facão. Você passa a máquina, tombou uma grande área, você segue para outra que não tombou. E aí você vai cortando na foice, no facão e passando isso aí manualmente na máquina. O que gera um grande prejuízo, né pessoal? De tempo, de rendimento, né? É um grande atraso na colheita. Lembrando que essa questão climática, eu particularmente não sei o que diretamente pode ter influenciado para ter tanto assim nesse ano. Foi demais. Pode ter sido, vou perguntar para eles no dia da colheita, pode ter sido aí alguma questão climática para poder entrar com o pulverizador, né? Às vezes molhou demais e aí não podia entrar com o trator e pulverizador na roça. Pode acontecer também de após um certo tamanho da roça, a lavoura já ganhou. A lavoura já ganhou tamanho e aí você não consegue entrar com o trator. Você teria que fazer uma pulverização por drone. Mas pelo tamanho da lavoura, essa batatinha ela começa pelo pé, né? Lá do milho, lá a rasteira. Então às vezes o defensivo não vai conseguir chegar. Por isso você tem que fazer um combate logo no início. Tem que ser precoce. Você vai segurando, segurando, apareceu o combate de novo. Para não deixar o milho tampar e depois você não ter condições de fazer o defensivo chegar na base. Segura a marcha aí, cara. Galera, minha mão está doendo demais ainda. Meus pés estão fracos. Isso varia de acordo com a hora do dia, não dá para entender. Eu peguei Chico Munha duas semanas atrás. E mão e pé não melhor. É impressionante. Dizem que dura aí por volta de nove meses. Acho que todo vídeo eu estou falando isso. E não é porque eu quero contar a história, porque realmente dói. Dói. Mão aqui, ó, fica inchada. Você só firme e vai. Na hora que eu abro ela, acabou. Vamos aproveitar o bate-papo aqui. Tem uma área que a gente está passando bem degradada. Olha essa área que está fazendo. Isso aqui só está degradada, não é porque a terra é ruim. Porque olha aqui o capim que está do lado. Essa área está reservada. Olha o capim que está aqui e como ela está aqui. Então isso aqui é o quê? Problema no ajuste de taludes aqui e contenções nas curvas de nível. Então aqui a gente tem que abrir barragem, abrir terraçamento para conter a velocidade da água. Isso é muito importante, senão vai lavando o terreno e vira isso aqui. Isso aqui é uns anos, mais uns cinco anos a gente consegue corrigir isso aqui. Não antes que isso, não antes que cinco anos a gente vai conseguir recuperar uma área dessa. A gente vai fazendo cada hora uma área da fazenda. A gente começou pelo início da fazenda até chegar lá no fim. Dá com arame aqui na cabeça. Vamos, galerinha. É. Galerinha, para cá. Ei, ei. E aí, amor, como foi o dia de hoje? Foi ótimo. Foi produtivo? Demais. Melhor ainda com você. Ah, pessoal, o calor voltou. Você quer ver? Vocês têm uma ideia? 35 graus no momento. Sensação térmica de 82,5. Mais ou menos. Oi, deu uma pinicada aqui. Então, demos a volta aí, para vocês verem bem aí o milho. Não deu prazo de descer, porque a gente estava só passando por ali, né? Existem essas dificuldades aí do plantio. E é exatamente por isso que a gente arrenda, porque a gente ainda não tem tempo para poder focar na agricultura. Se a gente plantar e tiver que atender essas janelinhas todas aí de tempo, a gente vai se perder em meio à atividade de cria da pecuária. Então, mais pra frente, pode ser que a gente mexa. Por enquanto, não. Em breve, vocês vão acompanhar aí a silagem, tá? Na semana que vem, a gente vai ter uns conteúdos bem interessantes aí, externos. Então, eu não sei se eu vou dar conta de acompanhar a silagem. Se ela for acontecer na semana que vem, eu acho que eu não vou conseguir gravar a silagem para vocês. Mas a gente, com certeza, vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então, um abraço para vocês. Que vão ficar por aí. Um beijo para você, que vai ficar aqui comigo. É o amor. Aquele abraço, galera. Tchau. Tchau.